Falando em pandemia, o Estado de São Paulo já estuda a flexibilização do uso de máscaras a partir do mês de dezembro. Veja como está a programação. O governo de São Paulo informou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que pretende flexibilizar o uso obrigatório de máscaras contra a covid-19 a partir de dezembro deste ano. Para isso, o coordenador executivo do Comitê Científico Paulista, João Gabardo, explicou que o grupo elaborou quatro indicadores decisivos. Um vai monitorar a circulação do vírus, outro tem em conta o número de internações hospitalares, o terceiro depende do número de mortes e, um último, mede a cobertura vacinal no Estado. Então, esses são os indicadores. Ficar abaixo de 1.100 casos novos, ficar abaixo de 300 internações diárias, ficar abaixo de 50 óbitos diários, tudo isso como média móvel. Além deste indicador relacionado à cobertura vacinal, que é ter 75% da população de São Paulo com esquema completo. No momento, o Estado de São Paulo já alcançou apenas um desses indicadores. O número de casos novos diários, em média móvel de sete dias, que já esteve em 18 mil, atualmente, segundo Gabardo, está em torno de 800, abaixo do patamar máximo de 1.100. A cobertura populacional com esquema vacinal completo, que está em 68,5%, precisa ultrapassar a marca de 75%. Quanto a internações diárias, o índice, que já esteve em 4 mil no pico da pandemia, hoje está em menos de 400, mas precisa cair abaixo de 300. Caso parecido com a evolução do número de mortes, que já esteve em 800 por dia, como média móvel, hoje está em torno de 60, mas precisa ficar abaixo de 50. Quando nós atingirmos os quatro indicadores, o Comitê Científico encaminhará ao Governo do Estado a possibilidade, então, da liberação do uso das máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Se continuarmos com os indicadores caindo nesta mesma velocidade, é possível que até a última semana epidemiológica do mês de novembro, nós estaremos atingindo a esses quatro indicadores. Gabardo reforçou que o Estado passa por um momento de transição, com a retomada plena de diversas atividades e o retorno do público. Por isso, a gestão prefere ter cautela. O objetivo, segundo ele, é manter uma flexibilização gradual e segura, também para não ser necessário retroceder futuramente com um eventual aumento de contaminações.